A alimentação é fundamental para o nosso bem-estar e para a nossa saúde. Mas como é que os alimentos chegam até nós? Na reportagem que se segue, vamos explorar as várias etapas que os produtos agrícolas percorrem até chegar ao prato e tentar perceber quais são os principais desafios do setor agrícola em Moçambique. Estamos no mercado de Malanga e vamos à procura de milho. O milho é a principal cultura de produção em Moçambique. Anualmente produzimos cerca de 1 milhão e meio de toneladas e consumimos à volta de 2 milhões. Para além de ser uma das bases da nossa alimentação, é também utilizada como ração animal. Vamos ver então aqui ao lado como é que está o negócio do milho. Nas escolas da Thailand. Cló悪os, matk sanctionos, carrei-los e molhas por danachas. Deixa comigo que eu vejo o melho. 약 2 milhações na nelas. Fláid架 e os balanças para gastos, morrendo de lua para bobo, bebida de malha para lá para cima. É a anzena para a bebida. Chibuia e Queenie. Deixa eu ver a fábrica da Matola. Ok, fábrica da Matola, né? Então vamos até a fábrica da Matola saber de onde é que vem o milho, que é processado e distribuído por uma das principais indústrias alimentares do país. Já chegámos à Companhia Industrial da Matola. Vamos continuar a nossa investigação e tentar saber de onde é que vem o milho, que aqui é utilizado como matéria-prima. Aqui na Companhia Industrial da Matola conseguimos perceber como é que o milho é transformado para fazer a farinha que utilizamos na nossa cima ou no farelo que a avó Maria vende no mercado de Malanga. A cada hora entram mais de 9 toneladas de grão para processamento e saem diariamente até 270 toneladas de farinha para consumo nacional. Aqui percebemos também que a maior parte da matéria-prima é importada. Mas se a principal cultura de produção em Moçambique é o milho, porquê é que existe a necessidade de importar? Em causa estão três fatores. O preço, a qualidade e o stock. A maior parte da produção nacional está nas mãos de pequenos produtores que não conseguem dar resposta às necessidades da indústria de processamento. Os seus principais desafios são dois. A produtividade e o acesso aos mercados. Está na altura de partir para o campo e conhecer quem são os produtores. Estamos em Umbeluzi, nos arredores do Maputo. Esta é uma região fértil onde corre um rio que dá nome à zona. Vamos falar com alguns produtores locais e saber quais são os desafios que enfrentam diariamente para garantir a sua colheita. Foi em 92, comecei a trabalhar nessa machamba, produzida bem mesmo aqui. Mas este ano, como não choveu bem, não tem nada este ano. Mas nos tempos que chove bem, chuva, até eu desconsego de tirar daqui para casa. Eu saio 12, vou para casa, tomar o banho, descansar. 14, vou para baixo, naquela machamba do baixo, preparar para a gente ter horta ali. Muito pequenino, menos reduzido. Aqui é falta de água. É falta de água. Aqui tem produtos que podem alimentar. Anticóvel, aqui pode semear. Quando tiver água, o problema é que é água só. É parte da água que nós não temos aqui nos velhos. Aqui, nessas machambas. Tenho 38 anos. Sou de 1977. Tenho três filhos. Assim, desde 1995, estou nesta machamba para ajudar os meus velhos. Trabalho nesta machamba o pouco que consigo. se devemos de consumo em casa. Quando a chuva chover, você semece milho. Quando chegar neste tamanho, tem que chover de novo. E quando começa a tirar isto aqui, esta flor, tem que chover. Porque quando tira as flores, é quando já dá isto aqui. É quando dá a maçaroga, né? Quando não chove, basta secar aquela flor. E com o secar e com o calor enquanto choveu. Então, aquela não vai ter graus. Este ano não choveu bem. Não tem nada na machamba. Só tem pouco. Mas, bem, é esse pouco que tem. Vamos de comer um pouco. Estes produtores fazem parte do chamado setor familiar, que é composto por cerca de 3,2 milhões de pequenos produtores. Na sua maioria, mulheres. As mulheres é que gostam de trabalhar. Os homens são preguiçosos. Não gostam de ir à machamba. Dizem que o trabalho é das mulheres de machamba. Ao todo, são responsáveis por cerca de 95% da área cultivada do país e representam cerca de 80% da força de trabalho. Estas explorações ocupam, em média, um hectare cada e caracterizam-se por uma agricultura de subsistência dependente do clima e vulnerável a pragas e doenças. O nível de produtividade, por conseguinte, é bastante reduzido. O nível de uso de insumos ainda é extremamente baixo. Já estamos a falar de 5% a 8% de pessoas que usam insumos. E estes insumos estamos a falar de semente melhorada e fertilizante. Em Moçambique, é um dos países com custo de adubo muito elevado. Então, para dizer que realmente produzir sem adubo é quase impossível, nós pensarmos em grandes rendimentos. Os que não usaram variedades, por exemplo, melhoradas, que são variedades locais, os seus rendimentos podem rondar até 800 quilos por hectare. Mas produtores que estão a usar variedades melhoradas, como o PAN67, Matuba, andam entre os 2,5 e 1,5 toneladas por hectare. Além da baixa utilização de insumos, outra característica deste setor é a falta de sistemas de irrigação. No caso de Moçambique, apenas 11% dos produtores utiliza sistemas de rega. Ou seja, praticamente 90% dos produtores pratica uma agricultura de sequeiro. Em termos de investimento, não há como um pequeno produtor pagar por um sistema de irrigação. A agricultura, Deus dera, porque não sobe. Para além da produtividade, outro grande desafio que os pequenos produtores enfrentam é o acesso aos mercados. Do 1,5 milhão de toneladas de milho que produzimos anualmente, apenas 10 a 15% é comprado pelas grandes indústrias moageiras. Isto deve-se a um conjunto de fatores, nomeadamente a falta de infraestruturas adequadas e os elevados custos de transporte. Sabemos, por exemplo, que é mais económico transportar milho por via marítima entre os Estados Unidos e Moçambique do que trazer de Chimoio por via terrestre. Outro desafio ao nível da infraestrutura é o armazenamento. Para que o milho mantenha a qualidade, tem que ser acondicionado em locais adequados que permitam a secagem e garantam uma umidade reduzida para não apodrecer. Tens que comprar um tambor que não está bem aberto, é só com aquele tampinho ali. Então, você faz secar aquele tambor, então, começa a debulhar aquele milho. meter ali naquele tambor, então, sacar com aquela tampa aí para não entrar o ar, não entrar bichinhos. É assim que se conserva o milho para ficar bem, levar tantos anos, pode levar cinco anos. É o meu celeiro isso. Põe em cima do teto. Quando tirar para a semente, manda o milho de sobe em cima, tira, fica a descascar e faz tudo. Este acesso reduzido às infraestruturas de armazenamento acaba por resultar em distorções ao nível do mercado. Pode deixar-lhes uma aberração, mas temos importações. Nas zonas fronteiriças, isso é normal acontecer, mas isso deve-se também ao fator de que Malaua, por exemplo, tem uma capacidade de infraestruturas de armazenamento, coisas que os nossos produtores do nosso lado não têm. Então, o que acontece é que tu tens uma classe de intervenientes do outro lado que compra e armazena e na altura da fome, esse mesmo milho pode voltar para Moçambique a ser vendido a um preço competitivo ou mais alto do que aqueles que tivessem comprado. Que papel pode desempenhar nesta área a recém-criada Bolsa de Mercadorias? Vamos investigar. Os nossos complexos de silo espalhados por nove locais e nove distritos até o momento poderão oferecer condições de armazenagem adequada para garantir a permanência da qualidade no produto através de secagem, fumigação e um armazenamento com ventilação. Isso faz com que o produto possa ter qualidade durante um maior período pode permitir que os camponeses possam vender os produtos no pico do preço e ter um aumento dos seus rendimentos. O papel das instituições do Estado, como é o caso da Bolsa de Mercadorias, é fundamental para o desenvolvimento do setor. No entanto, o setor privado também tem um papel a desempenhar. Vamos ver de que forma é que a procura do lado da indústria pode ajudar a impulsionar a produção nacional. Estamos na Angesto, uma empresa de avicultura que produz ração, pintos e o bem conhecido frango nacional. Aqui neste armazém entram mensalmente mais de mil toneladas de milho. O milho é recebido a partir do mesmo da entrada que somos informados da expedição, recebe um caminhão, faz-se a pesagem e em seguida somos informados cá no armazém. E o nosso trabalho é logo comunicar-nos com o laboratório. O laboratório perso-a-mejo faz o trabalho traz as amostras e que descer para o descarregamento. Vamos então até ao laboratório para ver como é que é feito o controle de qualidade. Assim que o caminhão chega, nós temos que colher a amostra e já está definido também como é que temos que fazer a colheita. Fazemos esta colheita e depois trazemos o milho cá para o laboratório e nós fazemos a análise do milho. A análise basicamente comporta aquilo que seria a análise macrométrica que é olhar fisicamente para o milho e ver o aspecto o cor, o cheiro que são pequenos aspectos mas são importantes a gente consegue perceber quando o milho está podre e depois fazemos aquilo que é a análise dermatológica e também a análise de micotoxinas. Se o milho tiver fungos tem que faltar porque a probabilidade de desenvolver micotoxinas que podem depois influenciar na performance dos frangos é grave. Como vimos aqui na IGEST não basta produzir em quantidade para conseguir competir no mercado aberto a qualidade é um fator indispensável. Vamos então voltar a um Beluzi e conhecer alguns produtores que conseguem combinar quantidade e qualidade. Como aqui trabalhamos para render temos que escolher a semente que nos ajuda se maçaroca não sai de qualidade a tendência é de baixar o preço o melho de sequeiro não sai bonito como do regadinho a diferença é que de regadinho tem os insumos que estou a dar no sequeiro primeiro só faz as lavouras e se acha controle de pragas não existe então há desvantagem se aparece seca você perdeu então isso aí não levaria nos lões apenas é para autoconsumo agora isto aqui é para rendimento então isso é muito vantajoso para nós por isso que estamos a envelhecer aqui não vamos desistir somos muitos com a idade muito avançada não sei o que eu sou apesar de pertencerem ao setor familiar estes agricultores conseguem uma produtividade três ou quatro vezes maior devido à utilização de insumos mecanização e sistema de irrigação a chave para a sua capacidade de produção está na forma como estão organizados a cooperativa a cooperativa é a reina e tirai chegava chamada 38 membros a vantagem da associação é deixar o mundo com a remila a benzula com a djalil a wada a chavissa a dundi savana a chola a tirai deixa a xuxilac aí colo a caputira ca é como isso é individual não é associação o que é coletivo são infraestruturas o trator faz o trabalho cada membro portanto quem tem dinheiro paga pronto pagamento e faz o trabalho quem não tem mas também não vamos deixar por trás faz o trabalho as lavouras a título a crédito quando ele voltar chegar ao tempo de colheita então recorda para pagar o valor que ele investiu conforme vimos o setor familiar enfrenta vários desafios mas também tem um enorme potencial o que será necessário então para que Moçambique consiga dar o salto de uma agricultura de subsistência para a sustentabilidade a produção que tiram daqui dessa machamba não bem bem suficiente como por exemplo este ano conseguimos boa produção a semente melhorada tem que estar disponível para todos os agricultores o adubo tem que estar dentro do país disponível a preços acessíveis o nosso cidade tem que ter a maneira de trabalhar com os agricultores porque se o cidade não haver a maneira de trabalhar com os agricultores a nossa atividade de agricultura não vai andar para frente tem que ser feito um trabalho de base primeiro com os produtores que são eles que estão em contato com o eles perceberem estes aspectos de qualidade aqui há muita coisa que está na cabeça para eu fazer mas eu compro não tenho recurso para fazer essas coisas sem dúvida nenhuma o agronegócio é a chave mais de 50% dos residentes vão para o lixo e nós temos tudo para reduzir essa quantidade de incidentes que vai para o lixo através de atividade de adição de valor e de produção de bens que sejam úteis não só aos moçambicanos mas também sejam úteis a outros países da região e do mundo que adotar o sistema que produzirá muito humo e isso que possam isso está rumo mas que não é nada que não é em farinha nas nossas fábricas de processamento de milho, de cereais em farinhas, a força e produtos nacional. De alguma maneira o governo tem que ter uma intervenção também, se quiser ver os produtores moçambicanos ou equipará-los aos de Malaua e Zâmbia, tem que ter uma intervenção forte nesse sentido. Eu creio que um dos principais fatores que tem que estar em jogo hoje, mesmo com este boom dos recursos energéticos, tudo terá que passar por uma diversificação do setor agroindustrial. Mas não estamos parados, estamos de mar contra mar para conseguirmos subsaí-lo. Não podemos esperar até que venha ao apoio é quando podemos trabalhar. Nós próprios temos que encontrar a solução como a gente pode viver. Não podemos esperar a solução como a gente pode viver. Não podemos esperar. Não podemos esperar.